Papai Noel, filho da puta Papai Noel, filho da puta Rejeitos miseráveis Eu quero matá-la Aquele porco capitalista Apresentei os ricos Mas bem nos pobres Apresentei os ricos Mas bem nos pobres Papai Noel, filho da puta Rejeitos miseráveis Eu quero matá-la Aquele porco capitalista Apresentei os ricos Mas bem nos pobres Rejeitei os ricos Mas bem nos pobres 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 Nós vamos sequestrá-los E vamos matá-los Por quê? Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Por quê? Papai Noel, filho da puta Rejeitos miseráveis Eu quero matá-la Aquele porco capitalista Apresentei os ricos Cosme dos pobres Apresentei os ricos Cosme dos pobres